Música Faz tanto tempo que eu venho te seguindo Conheço passo a passo todos os seus caminhos Sei a hora que acorda e a hora em que vai dormir Sei tudo de você e você nada sabe sobre mim Eu descolei pra mim o seu telefone E te liguei, mas eu não quis falar meu nome Te me confiei, a sua voz na hora desliguei E confesso na verdade, me faltou coragem pra dizer Cada dez palavras que eu chamo, onze é você Cada rosto que eu morro e todos vejo você Tentei mil vezes te esquecer, mas no fim Mil vezes desejei você só pra mim Eu tenho tempo, uma hora, um pouco mais Pra até criar coragem pra te falar Mas antes de ligar de novo Quis tentar uma vez mais E assim ter forças pra te encarar Cada dez palavras que eu chamo, onze é você Cada rosto que eu morro e todos vejo você Tentei mil vezes te esquecer, mas no fim Mil vezes desejei você só pra mim Cada dez palavras que eu morro e todos vejo você Tentei mil vezes te esquecer, mas no fim Mil vezes desejei você só pra mim Cada dez palavras que eu falo, onze é você Cada dez palavras que eu morro e todos vejo você Tentei mil vezes te esquecer, mas no fim Mil vezes desejei você só pra mim 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 Obrigado.